É que ela é minha pele e bate certo, nós faz a sessão Lá você é minha dona e fala que eu não prego E você sentando me tira do sério Você sabe que eu sou eu maceto E eles odeiam se a gente dá certo Quero viver minha vida ficando a plateia E bate na porta e manda mensagem Eu na pureza e você na maldade Dando porrada e fala que é massagem Meu coração já cansou de maldade Mas você é minha pele e bate certo, nós faz a sessão Lá você é minha dona e fala que eu não presto